Bomba, bomba, rapaziada. Pois é. Já faz um tempo, né, que veio esse assunto, mas parece que houve agora a condenação. E vamos ler o que aconteceu. Vocês lembram do Felipe Prior? Devem lembrar. Ele ficou muito famoso aí pela edição do BBB, um dos até favoritos, e que depois chegou a fazer muitos podcasts. Chegou até a abrir um olifã de pé, tá, mano? Isso é uma curiosidade aí que vocês não precisavam saber, mas eu sei. E parece que ele foi condenado a seis anos de prisão por estu. Pesado, assunto pesado. Tá, assunto pesado, já aviso. Mas eu vou ler essa bomba. Regime inicial de cumprimento de pena será semiaberto e, de acordo com a sentença, Prior poderá responder a todo o processo em liberdade. Uma das advogadas da vítima, a advogada Mayra Pinheiro, afirmou que vai recorrer da decisão, por entender que a pena imposta não reflete a brutalidade e as consequências do crime. Caraca, mano! Ou seja, só isso daí, mano? Eles querem mais? Eles querem mais? A Justiça de São Paulo condenou o ex-BBB, Prior, a seis anos de recusão por crime. O regime inicial de cumprimento de pena será semiaberto. O crime aconteceu em agosto de 2014. O BBB dele, rapaziada, foi em 2020, segundo denúncia do Ministério Público. De acordo com a sentença, Prior poderá recorrer da decisão e responder a todo o processo em liberdade. A época dos fatos. Prior e vítima residiam na zona norte da capital. Estudavam no mesmo campo do Mackenzie. Ele, então, passou a dar caronas a ela e outra amiga em comum. Prior ter dado a carona vítima e a uma amiga após uma festa universitária em agosto de 2014. Depois de levar a outra colega em sua residência, Prior seguiu em direção à casa da vítima. Em uma rua próxima à casa da mulher, Prior teria começado a beijá-la, passar a mão no seu corpo, puxando a vítima para o banco traseiro. Que horror! Prior, então, que isso? Ah, ela tava alcoolizada ainda por cima. Nossa! Descarta que o processo foi complexo. O processo foi complexo, tendo a necessidade de ouvir 19 pessoas. Além disso, a magistrada que assinou a decisão afirmou que tantos depoimentos das vítimas quanto das testemunhas foram coerentes. E ao lado das provas apresentadas, formaram um conjunto robusto para que o Prior fosse condenado ao crime. A defesa das vítimas recebeu a notícia da condenação. Com muito alívio, por vermos o reconhecimento da relevância da palavra, robusto a ser de probatório que apresentamos. Foram três anos e meio de trabalho. Eu lembro quando isso começou a vazar. Eu lembro quando isso começou a vazar, mano. Já faz um tempo. Muita investigação, que tipo, já faz um tempo que isso daí vazou. Faz uns três anos mesmo. Muita investigação, que é o que as armas vítimas e testemunhas contribuíram para que o agressor fosse condenado. Esperamos que essa condenação encoraje outras mulheres sobrevente ao pêner o silêncio, enfatizou o grupo. Entendemos que a penimpressa não reflete a brutalidade de consequência, por isso iremos recorrer em relação a esse. Tá, então, tipo, eles querem que, que, que... Mano, seja muito mais a condenação do que seis anos em semi-aberto. Em nota, a defesa de Pior diz que recebeu as informações de sentença pelos meios de comunicação e que a decisão será objeto de apelação. Face e resinização do Felipe, a tonose Pior de sua defesa, que nele acredita integramente depositando crédito de recito à inocência. E de que, em sede de recursos altos, uma palavra difícil que eu não entendo, desculpa, restou o patentimento demonstrado durante a instrução processual. Reafirmando-se a plena inocência de Felipe, repisa-se de seu status cívico e processual à luz da presunção de inocência. Tá, então ele vai, ele vai correr atrás, né? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. EBBB virou réu em 2020. Pelo crime. Nossa, gente, porra, rapaziada. Ô, rapaziada, ah, vem cá comigo. Eu sei que tem muita gente aí que gosta do, do, do Priore, etc. Mas, rapaziada, três mulheres denunciaram arquiteto. Ele teria cometido em 2014, em 2016 e uma tentativa em 2018. Pô, rapaziada, ah, eu sei que é uma denúncia grave, mas, mano, três mulheres, não é uma só. O juiz acolheu a denúncia, a segunda nota, e determinou que o Priore apresentasse resposta às acusações por escrito, no prazo de dez dias. Processo tramita em segredo de justiça. Na denúncia, os promotores Danilo Romão, tatatã, tatatã, denunciaram o crime. Os outros casos teriam ocorrido em outros municípios e foram enviados para os promotores. As advogadas mulheres fizeram as denúncias e afirmaram que lutou não só para o abusador ser responsabilizado, mas que os futuros mulheres possam denunciar agressões sem serem desatacadas. Isso é verdade. E uma coisa eu devo dizer, tá? Eu sei que muita gente vai falar coisa e tal, mas eu só quero adentar uma coisa. Jamais coloque a sua mão no fogo, jamais coloque a sua mão no fogo por alguém que você não conhece. Se até por alguém que você conhece, você pode cribar a cara. E assim, lógico que tem o bagulho da justiça, eu acho que tem que né e tal, mas eu dou, mano, como mina, eu dou voz total às meninas. Mesmo porque ninguém tá ganhando aqui não, tá? As meninas não estão sendo, elas estão sendo anônimas, então antes que você fale, Ai, elas querem fama, Bianquinha! As meninas estão como anônimas. Ele tá sendo, ele quer ser preso. Elas querem a prisão dele. Não tem dinheiro, não tem fama aí. Então calma aí. Porque são três acusações muito graves. Então antes de passar o seu pano, que eu sei que muita gente vai falar, Ai, porque ele ficou famoso, porque denunciou antes, etc, etc. Eu quero fazer esses adentos. Não bote a sua mão numa pessoa que tu não conhece. Vamos entender o bagulho. E outra, as meninas estão como anônimas. Não tem aqui uma querendo surfar fama ou qualquer outra coisa. Entendeu? Pra ele ser condenado a seis anos, a gente não avaliou o caso bonitinho. A gente não tava lá pra ver as provas. Foram 19 pessoas ouvidas de um caso. Então assim, as 19 pessoas estão mentindo a troco de quê? Calma, cuidado. Mas uma coisa estranha, né, rapaziada? Em 2020, falaram que ele era inocente. Depois ele tá culpado. E aí surgiram três pessoas. Olha, rapaziada, uma coisa eu vou dizer. Mesmo que você fale, ai, mas por que não denunciou na vez? Justamente porque um monte de gente fica falando isso. Mas e as provas, Bianca? E as provas? E as provas? Rapaziada, eu como mulher, digo, e tenho amigas, tá? Quero, ó, tô vendo o bagulho, mas eu tenho que expor isso. Eu como mulher, eu tenho amigas que já sofreram abuso. Já sofreram ex. E não denunciaram. E ficaram com isso pra si. Por quê? Porque o fato de você estar alcoolizada, o falto de você ter saído com o cara, tudo isso, pra você denunciar, além de você passar uma vergonha, que não é fácil tu fazer um exame de corpo de delito. O pessoal vai passar tudo, você pode imaginar a humilhação que tu vai sofrer. Você contar isso pra alguém já é uma coisa que as pessoas falam, ai, amiga, mas será que você não queria mesmo? Ai, amiga, mas será que foi mesmo? Ai, mas você tava bebendo com o cara, então você quis. Então, isso é um julgamento que acontece muito com nós mulheres, muito, mano. É uma coisa complicada. Eu falo como mina mesmo, tá, gente? É complicado. E eu tenho amigas mesmo que sofreram isso e não foram. Não foram prestar boletim de ocorrência. Porque se sentiram envergonhadas. Porque é muito julgamento, entendeu? Se você faz uma acusação dessa, vai ter um monte de gente que vai falar provas, 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 provas. Além disso. E qualquer coisa que você fala assim, ai, mas eu queria sair com ele, queria beijar ele, queria ficar com ele, mas não queria transar. Mas você quis ficar com ele. Ah, mas eu bebi um pouco. Ah, mas você bebeu. Então, a culpabilização, não sei se é assim que fala, da vítima é muito grande nesses casos. Então, isso é muito complicado. Isso é muito complicado, tá, mano? E mesmo que ela tenha bebido, mesmo que ela tenha saído, não é não e ponto. Ponto. E se a menina tá muito louca, muito bêbada, é vulnerabilidade. Encaixa-se no crime de estu. Lógico. É vulnerabilidade. Ponto. Se a menina tá inconsciente, ai, Bianca, mas ela bebeu porque ela quis. É crime. Ponto. Só quero deixar isso claro. Universitário procurado por três pessoas sobre o marco que ela é advogada de prioridade de cacinho canúnia, caso ela faça sobre o corrido nos jogos universitários. Nossa, depois ainda, segundo anúncio, temos quando pra mãe que estava com ferimento e suas partezinhas se sentiverem a dor. A mãe pediu pra vida e tá... Nossa, isso aqui é muito pesado, mano. Sangramento intenso, testemunha protegida, a médica expressou muito espanto. Mano, rolou aqui médica, velho, tá? Aqui, isso aqui é uma prova, tá? A médica fala sobre sangramento, é... Fala sobre, tipo, um bagulho que não teve consentimento pra sangramento, essas coisas absurdas, né? Um bagulho machucado e tal. Terceiro relato, praticar durante os jogos. Foi jogos universitários, mano. Eu quero ver uma coisa, tá? O que que ele falou? Vamos ver aqui o que ele disse. Bom, Brasil, vocês devem me conhecer. Sou Felipe Antônio Aziprior, ex-participante do BBB20. Ontem cheguei em... Nossa, Felipe. ...todo o carinho dos meus fãs e da minha família, que é muito importante pra mim. Eu tô muito chateado mesmo, muito chateado. Eu desconheço de todos os fatos apresentados. Nunca cometi nenhuma violência sexual contra ninguém. Isso foi em 2020? Sou inocente. Sou inocente. O que me deixa mais chateado é saber que depois que eu entrei na casa, as pessoas apresentaram uma denúncia pesada contra mim. Esse vídeo passou no Metaforando? O que o Metaforando falou? Ah, meus advogados estão tomando todas as providências. Ah, demorou pra sair de julgamento, hein? E gostaria de dizer ao público que todo o carinho que eles estão me passando tá me tornando mais forte. E que, pra mim, isso é o principal. Minha consciência tá muito tranquila. Obrigado. Ó, rapaziada. Expulsa de jogos universitários. A Interfile informou que recebeu uma denúncia contra o pior durante os jogos em 2018. Rapaziada, vem cá, tá? Você aí que tava vendo até aqui queria falar. E as provas? E as provas? Rapaziada, primeiro, ele foi condenado. Segundo, durante os jogos ele foi expulso, mano. Pô, rapaziada, durante os jogos ele foi expulso, rapaziada. Que isso, mano? Se ele foi expulso, é porque não foi algo de boa. É porque fez merda. Quem aí foi em jogos universitários? É uma putaria aquilo lá. Pro cara ter sido exposto, e ele não tava famoso. Também fala, ai, depois ficou famoso falando alguma coisa. Ele foi expulso dos jogos universitários. Não vem passar a mão, não. Que esse cara é bem sujo. Não bote sua mão no fogo pra quem você não conhece, amigão. Ó, e era de ac... Então eles expulsaram ele em 2018, quando ele não tinha nenhuma visibilidade. Agora uma coisa eu tenho que falar e vou criticar mesmo a Globo. Vou criticar. Caralho, hein, mano. A Globo também pega qualquer porra pra botar no BBB, hein? Qualquer porra, hein, mano. O cara já tinha denúncia de ac... E mesmo assim foi pro BBB? Porra, Globo. Aí é foda, hein, mano. Porra, rapaziada. E não vem me falar, velho. Se 2018 aconteceu, quem dirá que não aconteceu em 2016, 2014, como falaram, mano? Sobre o intervalo ter proibido a presença, a advogada afirmou. A entidade estandil não é estado nem a polícia tem formação técnica para classificar a conduta com crime ou não crime. Pô, gente, os Jogos Universitários são uma putaria, mano. Pra ele ter... Pra ele ter sido expulso é porque ele fez muita merda. Ele fez merda. Ele fez merda, sim, tá? Agora eu quero ver o que que ele falou. Bom, ele foi condenado. Vamos ver o que que ele disse aí, né, nas redes sociais, né? Quem me ajudou a fazer essas... Essas daí foi o Lucas Stuart. Eu tava trocando ideia com ele, falando, porra, mano, eu mandei... Não parecia preocupado nem abatido, né, mano? Há 23 horas atrás. E aí, meu amor, tu pode gostar do Prior como uma personagem do BBB, etc, etc. Mas, cara, já te falei. Só que é muito grave. O cara tava comendo uma pizzona 23 horas atrás. Quando que foi a notícia? E aí, Jéssica, boa? A hora é do Rob. É, galera, hoje eu tava meio sumido. Peguei pra descansar, que amanhã correria. Tô assistindo aqui Narcos. Boa noite pra todo mundo aí, tá bom? Ele não falou nada, mano. Essa notícia foi quando, velho? Ó, 5 horas atrás, mano. 5 horas atrás, rapaziada. Foi hoje, então. É, mano, tava comendo uma pizza boa, tava assistindo Narcos. Mas uma hora a justiça é feita. Vamos ver, então, mano, o comunicado oficial aí. Através do presente comunicado, com pesar, mas profundo respeito, a defesa recebeu informações pelo meio de comunicação da sentença de procedência da ação penal. A qual, inclusive, sequer foi publicada e se encontra em segredo de justiça. A sentença será objeto de apelação. Nele acredita integralmente, depositando-se crédito e restrito sua inocência. E de quem cede recursal... Ah, botou as palavras de vídeo de justiça. Conhecendo-se só de gítimo e verdadeira inocência, restou patentemente demonstrado durante a instrução processual. Mais ou menos, né? Só se a verdadeira inocência tivesse sido demonstrada na instrução processual, ele não teria sido condenado, né? Vamos lá, né? Aí também, aí mentiu. Reafirmando-se em plena inocência de Felipe, prior, repisa-se seu status cívico e processual, à luz da presunção de inocência, impondo-se a ele como aos demais cidadãos, um estado democrático de direito. Ninguém será... Nossa, lançou essa ainda. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ah, gente. É tipo assim, é... Mano, só vou demonstrar culpado se realmente for, né, por fim. Vou revogar até o final. Ah, eu não sou culpado, não. Tô inocente, rapaziada. Para que não se incorra injustiças com muita justiça, infelizmente, em nossos países. Meter o James. Estamos com você. Acreditamos que Deus está no controle de tudo. E a verdade prevalece. Vai dar tudo certo, irmão. Pode conhecer pouco, mas oro que seja mentira. Desde o início acreditei na sua inocência. Agora não vai ser diferente. Como a galera gosta de botar a mão no fogo, hein, mano? Vamos ser honestos. Essa grafia aqui, essa mina aqui, tava lá? Não tava. Essa mina aqui, tava lá? Ah, não dava. Como é que tu vai falar assim? Ah, eu acredito muito em você. Você tem um coração incrível. Até aí, mano, os psicopatas do Discord trabalhavam... Eram editores e pareciam normais. E era um bando de criminoso nojento. Um dia após o outro. Você não está sozinho. Vai dar certo. Estou contigo. Quero ver, mano, quando esse processo vier à tona. E as provas das meninas. Quero ver o que essa galera vai fazer. Se vai passar pano ou não vai. Olha, a galera toda passando pano. Poucas. Gostaria de perguntar pra ele. E aí? Tu foi então expulso em 2018 por ac... Que história é essa? Parece que a galera não tava mentindo, né? Pra mim isso tá muito nítido, mano. Muito nítido. Eu acho... O que eu acho bizarro, rapaziada, é que é muito triste. Tá? É muito triste. Mano, são três denúncias. Em 2018 ele não era famoso, então não vem me falar. Ai, Bianca. Depois que ele ficou famoso, é que a galera que decidiu fazer isso. As vítimas são anônimas. Ninguém tá pedindo dinheiro. Tá pedindo pra ele ser preso. Qual a sua desculpa agora? Ai, nossa. Não gostaram dele. Qual a sua desculpa agora, amigo? Foi expulso dos Jogos Universitários na época, em 2018, por ab... Me diz a sua desculpa agora. Rapaziada, tá na cara. O triste mesmo, mano, é ver mulher assim, ou algumas pessoas. A galera questiona muito, sabe? Fala assim, mano, deixa a justiça. Se ele foi condenado há seis anos, eu acho que é porque ele fez merda, né? Teve 19... Aí que a gente viu 19 testemunhas. Todo esse bando de coisa aí que aconteceu. Mas é lógico que vão questionar um milhão de vezes as vítimas. Você entendeu por que tem um monte de crime que não é exposto? Você entendeu por que tem um monte de mulher que tem vergonha? Por isso. Porque das duas, uma. Você vê casos como a Thaís, aí você fala, nossa, ridículo. Não aconteceu nada. Aí você vê um caso desse, vai ter gente que vai falar, nossa, mas será que aconteceu alguma coisa? E aí você questiona mil vezes a vítima. E o pior, hein? Vamos lá, tá? O Marcelo falou a verdade. Ele está sendo condenado por esse... Por seis anos. E tá em regime semiaberto, tá com a pizzaria dele aí de boa. Tava comendo a pizzinha dele. Tava surfando na fama. Tava surfando aí nos podcasts e ganhando dinheiro pra caralho. Aí eu te pergunto. Imagina essas meninas. Me diz. Imagina essas meninas, mano. Que a médica fez o laudo, que ela tava sangrando, etc. Essas coisas horríveis. Imagina como foi ver pra essas meninas. É foda. É foda, mano. É foda. E pessoas como a Thaís, que faz esse desserviço, mano. Essas viralidades aí, que se torna viral. Pessoas que fazem, tipo, a Thaís, que faz um bagulho que vira chacota. Aí as meninas ficam com vergonha. Porque vão falar, nossa, eu vou expor um negócio. Vão começar a me questionar. Vão começar a falar se o que eu tô falando é verdade, se não é. Vão começar a pedir provas. Eu falei das minhas amigas, rapaziada. É muito difícil. A vergonha é muito grande. Existe muita gente. A primeira coisa, muita gente vai falar. Ai, mas você não tem certeza? Ai, mas por que você não foi no dia? E aí você chega no dia lá. Vão falar, mas por que você tava então? Por que você saiu com o cara? Por que você bebeu? Foda, né, mano? Bom, se tá em processo. Se foi condenado. Se tem mais de 19 testemunhas. Só pensa comigo. Se teve uma expulsão nos Jogos Universitários. Em 2018, que a gente sabe que é uma puta... Pra ele ter sido expulso, expulso, não foi nada a ver com Big Brother, com fama, com dinheiro. Reveja o que você acha sobre isso. Mas eu sei que vai ter gente que vai falar, Bianca, e as provas? Porra, mano. Se o cara tá com um regime aí de 6 anos de prisão, mais a expulsão, mais 19 testemunhas, eu acho que tem bastante prova. E da própria médica que diagnosticou a mina com sangramento, as vítimas serem anônimas e não pedirem dinheiro. Eu acho que mais prova que isso, você quer o quê? Quer uma câmera pra estar lá? Mas, enfim. É isso aí que eu penso sobre isso. Sei que é um assunto polêmico. Mas, obviamente... Ai, não importa se você gostou dele no Big Brother ou não. Rapaziada, isso não tem nada a ver. O cara pode ter... Eu falo pra vocês. Não bota sua mão no fogo pra alguém que tu não conhece. Por alguém da internet. As máscaras vão cair. É o que eu penso.